Pessoal, aqui no Lago São Fernando de Rolândia, estamos documentando o início de uma obra aqui. Segundo o empreiteiro que está ali atrás do trator, não quis mostrar a imagem, eles vão fazer aqui um parquinho infantil. Parque, para as crianças brincarem, parque de diversão, né? Tipo, igual aquele que foi feito lá, o parque temático talvez, não sei. Não conheço o projeto. Então, e segundo o rapaz, lá no Campinho, que na época foi construído na administração do Francisconi, lá também estão fazendo uma reforma do Alambrado. Canal Farina documentando aí, para a história, mais uma obra aqui no Lago São Fernando. E vamos aguardar para saber quando que vão reformar a pista de caminhada, ali que está uma tragédia, né? Bom, para falar a verdade, a pista sumiu, né? Ficou só os vestígios. Um abraço, até uma próxima reportagem.